Desde menino meu sonho era ser laqueiro Bola arrugada no chão, roda o Brasil inteiro E hoje ajoelho no chão e agradeço ao Senhor Porque o meu sonho de infância se realizou Vá que Deus foi e serei, nunca vou abandoná-lo Faço meu trono de rei, na cela do meu cavalo E nunca foi sorte e sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei da vaquejada Nunca foi sorte e sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei Eu sou o rei da vaquejada Vai meu parceiro de impressão diferente dos iguais Assista do acordeão, de impressão, da vaqueira de todo o Brasil Assista do acordeão meu querido É, vamos pra cima Desde menino meu sonho era ser vaqueiro Bola do gado no chão, roda o Brasil inteiro E hoje a joelho no chão e agradeço ao Senhor Porque o meu sonho de infância se realizou Baqueiro eu sou o rei da vaquejada Baqueiro eu sou e serei Nunca vou abandoná-lo Faço meu trono de rei Na cela do meu cavalo Nunca foi sorte e sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei da vaquejada E nunca foi sorte e sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei da vaquejada Nunca foi sorte e sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei da vaquejada Nunca foi sorte e sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei Eu sou o rei da raquejada Obrigado meu parceiro Tarsis da Guardião Nunca foi sorte, sempre foi Deus Amém meu raqueiro de pressão Raqueiro diferente é igual Segura os gordinhos, que